Pra decorar a sua casa, você tem casa das cortinas, cortinas prontas, subvedida, tapetes, papéis de parede, a variedade aqui é muito grande em itens pra decoração da casa, né Denison? É isso aí Renata, piso laminado também a gente tem, estamos aí com a mega promoção, qualquer tamanho de tapete aqui ó, com 20% de desconto pra pagamento à vista. Descontaço, e você que quer fazer a sua cortina, conta pro pessoal, chegou por aí, fez orçamento, veio pra tua loja, o que você faz? A gente cobre qualquer orçamento Renata, pode trazer, desde que seja o mesmo tecido, o mesmo padrão de cortina, traz pra gente aí que a gente vai cobrir e tem mais ainda, viu? Você falar que viu no Shop Tour, está querendo fazer a sua cortina sob medida, traz pra gente aí que você vai ganhar 10% de desconto e ainda vai poder parcelar em 6 vezes no cartão ou no cheque. Gente, vai estar bom demais, tá muito facilitado, preço caprichado, parcelamento, olha as almofadas que lindas! Vamos passar o endereço do Denison? Avenida Tave Braga de Mesquita, 1317. E o telefone? 2407-376. Casa das Cortinhas. Corre logo, hein?